A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação teve início esta semana e segue até o começo do mês de setembro. Todo ano o Ministério da Saúde faz essa campanha de multivacinação, que é um alerta, é um chamado para as crianças e adolescentes para que coloquem o cartão de vacina em dia. É fato que nós já estamos ouvindo há muito tempo das nossas baixas coberturas vacinais, da baixa adesão da população à vacina. Então mais uma vez inicia-se essa campanha de multivacinação, onde todas as crianças a partir de zero até adolescência, menores de 15 anos, procurem a sala de vacina que seus responsáveis levem para verificar se não tem nenhuma vacina em atraso, se precisa fazer algum acerto na rotina de vacinação infantil. E além dessa campanha de multivacinação associada a ela, a campanha contra a poliomielite, que é a gotinha. Então todas as crianças de um ano até menores de 5 anos precisam receber uma dose da gotinha na campanha. Aqui em Poços de Caldas, 21 salas de vacinas oferecem os imunizantes para as crianças e adolescentes. A campanha de multivacinação, ela engloba todas as vacinas da rotina infantil, incluindo sarampo, varicela, principalmente o sarampo, que também as coberturas estão muito baixas, contratétano, difiteria, poliomielite propriamente dita. Então assim, nós temos 19 vacinas, ou seja, vacinas que protegem contra 19 doenças, que talvez hoje a gente não veja tantos casos, justamente porque nós conseguíamos manter uma alta cobertura vacinal, todas as crianças com cartão de vacina em dia. E o que nós temos nos últimos tempos é baixa cobertura vacinal, em torno de 60, 70% das crianças menores de 5 anos vacinadas. Então é um número muito baixo, o que coloca toda a população em risco para a reintrodução dessas doenças que estavam controladas. Essa campanha começou dia 8, vai até o dia 2 de setembro. Então a gente faz um apelo aí a todas as mães que levem as crianças de 1 a menores de 5 anos na sala de vacina, porque independente da dose que tem no cartão, elas vão receber uma dose adicional da vacina contra a poliomielite. Então essa campanha aí está aguardando essas crianças para poder receber as vacinas. O horário normalmente é de 8 às 4 e meia da tarde e a sala de vacina da UBS Centro, na Rua Pernambuco, ela funciona até as 18 horas, sem horário de almoço aberto o tempo todo. O dia D de vacinação será realizado no sábado, dia 20 de agosto. Então faltam duas semanas, mas já coloquem na agenda aí, às vezes não conseguem ir durante a semana, para levar a criança para se vacinar no dia 20 de agosto. A preocupação das autoridades de saúde é com relação à baixa procura pelas últimas vacinas do calendário. Eles ressaltam a importância de trazerem as crianças para se vacinar, principalmente contra a poliomielite. A poliomielite, toda a América não tinha mais essa doença, né? E hoje a gente já tem aí informações de casos nos Estados Unidos. Então nos preocupa muito a reintrodução do vírus da poliomielite, que causa paralisia infantil, né? Ou seja, sequelas graves, permanentes, para o resto da vida numa criança, sendo que só uma gotinha pode resolver o problema, né? Nós conversamos com algumas mães que trouxeram as crianças para serem vacinadas. Por conta, né, das doenças que estão voltando, pelo fato dos pais não estarem dando, né, a vacina. Eu acho super importante, porque já foi uma doença que já foi erradicada, e agora está voltando pela falta da conscientização das pessoas de não vacinar, né? A importância de manter as vacinas em dia, por conta de que é uma prevenção, e que a gente acaba protegendo as crianças, né, dessas doenças que estão aí no ar. Então é muito importante que os pais se comprometam a trazer as crianças, ainda que às vezes eles chorem e tudo mais, mas isso faz parte para que a gente mantenha nossos filhos saudáveis. As imagens são de Márcio Pinto e Pedro Magalhães para o plantão. Artipel, a maior papilaria do sul de Minas. www.artipel.com.br